Olá, boa tarde pra você. Ministra Simone Tebet afirma que obras do PAC, já iniciadas, não serão afetadas por corte de gastos. Brasil bate recorde de exportações na piscicultura. O WhatsApp pode ser montado em mais de um bilhão de reais. Eu sou Alexandre Leal, está no Aljota Pia agora. O planejamento e orçamento Simone Tebet disse hoje que as obras do programa de aceleração do crescimento já iniciaram e não serão afetadas pelo corte de gastos públicos. Pedro Canguçu com a gente. Boa tarde, Pedro. Oi, Leal. Muito boa tarde a você. Ela disse que o PAC está preservado, mesmo com cortes temporários, contingenciamentos ou bloqueios. Segundo ela, a instrução do presidente Lula é não gastar mais do que se arrecada e nem menos que o necessário. Disse ainda que terão sim que cortar gastos, mas que irão cortar aqueles que efetivamente estão sobrando. Cobrada por responsabilidade fiscal, a equipe econômica anunciou no início de julho o corte de mais de 25 bilhões de reais nos gastos públicos para 2025, mas ainda estuda de onde retirar o recurso. Lula garantiu diversas vezes que a população mais pobre não seria afetada pela revisão das despesas. A meta fiscal estabelecida pelo governo é de zero, ou seja, os gastos devem ser iguais à receita. Leal. Muito obrigado, Pedro. Boa tarde. O Brasil exportou em apenas seis meses o equivalente a todo o volume de peixes do ano passado. Segundo dados do Informativo do Comércio Exterior da Piscicultura, foram cerca de 23 milhões de dólares em exportações de peixes no primeiro semestre deste ano. Em termos de categorias de produtos, os filés frescos ou refrigerados permanecem como os mais exportados. Em segundo lugar, estão os peixes inteiros congelados. A tilápia foi a espécie mais exportada pelo país este ano. Os Estados Unidos foram o principal destino das exportações brasileiras de piscicultura no período. O WhatsApp pode ser multado em mais de 1 bilhão e 700 milhões de dólares por supostas violações à Lei Geral de Proteção de Dados. Quem tem as informações para a gente ao vivo é a Gabriela Francis. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Leal. Boa tarde a todos. A ação civil pública é movida pelo Ministério Público Federal, com sede em São Paulo, e também pelo Instituto de Defesa de Consumidores, o IDEC. A procuradoria pede que o aplicativo de mensagens instantâneas seja condenado a indenizar o Estado brasileiro em cerca de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Um valor sem precedentes no tema de proteção de dados. O caso está em tramitação no Tribunal Regional da Terceira Região. A ação civil pública trata da política de privacidade adotada pelo aplicativo de mensagens em 2021 e que ainda está em vigor. As instituições dizem que o WhatsApp forçou as pessoas a aderirem à política de compartilhamento de dados entre as plataformas do Grupo Meta, também dono do Instagram e do Facebook. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, autarquia responsável por fiscalizar o cumprimento da lei, também é alvo da ação sob denúncia de falta de transparência e ineficiência. Procurada, a Meta informou que ainda não foi notificada e não irá comentar o caso. Leal, volto com você. Obrigado, Gabriela. Boa tarde, bom trabalho. Bolsa Família começa a pagar nesta quinta-feira mais de 20 milhões de beneficiários. Recebem hoje os benefícios com final 1 do NIS, conforme calendário que vai até o dia 31 de julho. A parcela mínima é de R$ 600. O recurso é repassado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e o pagamento é feito pela Caixa. Tem direito ao benefício as famílias cuja renda por pessoa é de no máximo R$ 218 por mês. É preciso estar inscrito no Cade Único, feito por meio das prefeituras. JP agora fica por aqui. Eu te encontro logo mais a partir de 7h20 no seu Jornal Paranaíba. Quer mais informações, jubilã de região? Acesse paranaibamais.com.br. Eu te vejo. Tchau, até lá.